Que bonita é a Maria, que bonita, que graça Maria tem Como ela no cabelo põe a fita Como ela não a sabe por ninguém Tão bonita no cabelo aquela fita Mal morre a noite, ainda não nasce o dia Já na fonte vem Maria Lá vem Maria, lata de água na cabeça Ai Maria, ai Maria Quando deixe-se mal amanhã, se a vizinha Mil olhos havam seguindo Quando o sol de quase fechada tardinha De mil bocas a Maria vai ouvindo Pobrezinha, mas dá importe da rainha Mal morre a noite, ainda não nasce o dia Já na fonte vem Maria Lá vem Maria, lata de água na cabeça Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Mal morre a noite, ainda não nasce o dia Já na fonte vem Maria Lá vem Maria, lata de água na cabeça Ai Maria, ai Maria Ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria